Ladies and gentlemen, boys and girls, vai começar a grande batalha Hunters War E o local escolhido foi o sítio dos caçadores de lenda Uma mata muito perigosa, cheia de obstáculos, bichos e animais pressonhentos Os jogadores vão ter que tomar muito cuidado para nada de ruim acontecer com eles E sem enrolação, vamos para as equipes do Hunters War E a primeira equipe é a equipe mentira Composta por Márcio Robles, Boquinha, Julinho e James Envolvida, muita mentira E a segunda equipe é a equipe beta Composta por Gu, Daniela, Renan Fiorini e Guilherme Nóbrega A terceira equipe é a equipe revoada Composta por Coronado, Gabis, Léo da Ronet e Vitão A quarta equipe é a equipe kamikaze Composta por Julinho Bad Boy, Thiago Reis, Teco Reis e Bruno Viespa E agora a melhor equipe, a equipe alfa, equipe favorita nesse jogo Que é composta por J, Renato Garcia, Roma Street e Bruno Barreto E atenção senhoras e senhores, se preparem Que está dada a largada para o grande acontecimento O Hunters War Vai começar o guerra ao ar, deu o meio dia Estoura o primeiro rojão e vai começar a se liberar das equipes A arte do negócio, vamos destravar ele Aqui, vai perto aqui Agora Para Vai, vai, vai 5 minutos nós temos, peito cansado já Pai o sol tá rachando mamona, vai bora Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá A gente vai subir, bora equipe, bora, bora, bora Mano, a gente tá subindo o morro agora pra montar nosso acampamento Vamos, vamos, vamos Renan, vamos poupar energia logo no começo pra gastar depois Poupar energia, já saíram correndo Será que ele ia lá no meio do rio? Vamos acampar no rio, na próxima entrada Tem pegada aqui Ô gente, Renan, sai da terra pra não deixar pista Tira o tênis Pisa ao contrário Aqui ó Tá deixando pegada, gente Puta merda Equipe é voada Bora Bora rapaziada Minhas caixas tá caindo Ei, observa, observa, observa Cinco minutos Cinco minutos Tá bom que não ia ir pra cá, né? Não sai que não sai Saímo Meio dia 31 Tem a mata da direita e a mata da esquerda E aí? Eu ia na esquerda, lá no fundo, lá no final Então, também tinha achado lá, lá naquela curvinha lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá É, lá no final Então vamos Bora Eu acho que Vê se tem pegada de alguém aqui já Aqui ó Ah, mas vai saber se aí não é de cedo, né? Bora equipe Vai, vamos Não vai dar tempo não Bora Corre Já passou Minuto Quanto tempo já passou? Uns 3 minutos Opa Opa Passou 3 minutos Que é uma boa Equipe Alva 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 pegou, 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 pegou Bora, bora, bora Saíra o outro, saíra o outro Ouvi grito Bora E aí Renato, o que é que a gente fazer? Deixa eu falar Vamos na calma, vamos na calma Mano Mudar tudo E eu acho melhor, né? Mudar toda a estratégia Bora subir, bora subir Vamos, ó Na cautela A gente ainda tem 30 minutos Pra ir pra frente Olhem bastante O tempo já tá escasso, irmão Tá escasso Só vamos atrás agora De armar nossa barraca E o bagulho vai ser doido, moleque Cês acham? Hã? Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos seguir Onde que nós vai abrir? Ei, aqui dá pra ver certinho Vamos seguir mais Não, não dá não Vamos mais, vamos mais Aqui, ó Aqui é top Aqui é top Ali, ó Ali, hein Ali, hein Ó Tá com choque Tá com choque? Então vamos ficar por aqui Tá Vamos ficar aqui Porque aqui ninguém vai conseguir Vim por trás de nós Mas quem colocou esse bagulhinho? Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui O povo só vai conseguir Vim por aqui, mano É agora Vai, vamos fazer o acampamento Vamos começar aqui Boa, boa, boa Nego, tira Ó Parou, parou Tira a mochila Tira a arma Dá a arma aqui pra mim Fica vendo que horas são Chama É só pra sair Rapaziada, é o seguinte Sem apavoração A gente precisa pensar Numa estratégia Subiu todo mundo Foram pra esquerda Foram pra direita O que a gente vai fazer? A gente tem exatamente 20 minutos 25 minutos Pra calcular o que a gente vai fazer A gente pode estar subindo aqui, ó Atravessando esse rio Subindo pra lá Eu acredito que tem gente Mocada ali em cima Tá Agora Se vocês achar Que a gente consegue Descer esse rio Mas como que nem vai descer esse rio? É fundo ali Embaixo da árvore é fundo É fundo? O rio é fundo ali É fundo? Vamos dar uma olhada então Lá no fundo Onde a gente tava querendo ir? Vamos dar uma olhada então Ó o carregador aí, ó Olha lá O carregador Então Dá pra não ir subir Vamos, vamos, vamos Já perdeu muito tempo já Molecada, é o seguinte Encontramos esse lugar aqui No alto de uma colina Onde a gente consegue ver Ou a sede Daqui A gente vai ver As pessoas que morrerem, né E ficamos em um lugar Estratégico Tipo assim É cheio de árvore Mata fechada A gente não é alvo fácil aqui, né Exatamente Aqui, ó Vamos montar A barraca aqui, ó Vamos montar a barraca Julinha, James Monta a barraca ali Vamos montar Vocês Montar a barraca Monta a mocada Marcio, isso aqui Não vai dar certo, não Muito barulho A gente também vai Fazer nossa base É aqui, Gui? Você tá planejando? Tá aqui Tem que ser Aqui é uma trilha antiga de moto Vem aqui, ó Legal, vamos seguir a trilha Qual coisa a gente desce pelo rio Oi Você vai querer pôr a barraca do outro lado do rio? É Ó, vou guardar os equipamentos aqui Aqui já acha que é um bom lugar, não? Aqui Bom, mas o que você acha De montar a barraca aqui E pelo menos um Atravessar e tentar emboscar eles por lá É porque aqui é bom com a clareira Do lugar que a regra manda, né Isso Onde vocês vão ficar É mato, tá vendo? Uhum Tipo 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 Eu vou Na verdade Vamos averiguar lá Bem, nós temos uma hora Isso Eu vou lá Vamos junto Que a equipe Inteira vai ter que saber passar Mano Então a gente vai entrar no rio Pra gente poder fazer O que você acha da gente Fazer a nossa barca Ali, ó Alguém vai ter que atravessar Então eu vou lá ajudar você ver mas o rio não vai ver quem subir não mas isso que é o bom se ver ele vai entender onde a gente tá indo eles tem que ir para a água na água senta ali o dedo só que aí nós quatro vai ter que se dividir né nossa lá as pedra aquelas pedra é o ponte é verdade né então tipo nós aqui vocês ficam na emboscada tipo não mas vamos deixar a barraca lá é a gente não dá volta para ver ó galera a nossa estratégia vai ser ser o mais longe possível começa a fazer pegada só que agora galera e a gente vai entrar para o meio do mato e descer só vamos agora abrir caminho e tem uma cerca aqui em vamos lá galera descer agora março março monta aqui março aqui ó monta ali ó naquele colônia aqui ó nesse meio desses dois ó aí ó aonde o botão colocou a bandeira james fala com março buscar lá e o engata aí no meio aí também e a emenda lá lá já bora 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 mano a gente começou a montar nossa barraca já achamos o lugar da hora tamo aqui no meio da mata eu acho que é o lugar mais seguro então vou ver então monta a barraca aí não não tem que ter muita vista não eu vou ver aqui nossa mano tem até um toquinho para sentar mano vem cá mano do céu o lugar perfeita aqui ó o lugar perfeita aqui gabo o coronel já traz todas as armas traz a arma já traz a barraca estendida mano olha esse toco aqui ó tem essa linha que ninguém vem por trás mas tá muito protegido aqui perfeito mano então vamos então vamos então vamos aqui ó cara pega as duas pontas dela aí agora chegou agora Coloca nesse espaço aqui, ó Coloca pra lá Quem tá falando? A gente pra baixo É, mas é que eles não vêm, mano Aqui a gente tá tudo protegido Ó, mano, olha esse acampamento aqui, rapaziada Plano, árvore pra ficar na sombra Banquinho Tem um negócio que a gente esqueceu de falar pro público aí também Como nosso time é revoada A gente vai ter código no SAD Então, como nosso time é revoada Então cada código vai ser o nome de alguma bebida Vamos colocar no FET já Bora ligar o SAD E ó, seguinte, rapaziada Fale baixo Muito baixo E vamos que vamos A Ligue, nossa Perfeita Nossa, aqui tá uma Uma correnteza, hein Aqui é um monte bom Aqui, Gui Ó, a garrafa caiu, viu? Aonde? A gente vai atravessar o rio E vamos montar ali Você e o Gu Já pensam numa estratégia Onde fica bom pra vocês Poder correr Então, mas deixa eu atravessar o rio Que eu tenho que aprender a atravessar esse rio Vem aqui, vem vindo Pode vim Aqui ó Vamos molhar o pé, mas não dá nada Se fosse uma missão tipo de Muito tempo Você vem Pra segurar em mim aqui, pra segurar Se fosse uma missão de muito tempo Tipo, não ia compensar na molhar o pé, tá ligado? Isso Mas agora como é curto Vem Viu de boa? Galera, a gente acha que vai montar Vamos montar nosso acampamento aqui Ó, certinho Na clareira Tá vendo de boa? Então, acho que vai dar bom A gente montar nosso acampamento aqui Porque aí a gente tem o ambiente ao nosso favor, mano Que daí eles vão ter que passar por aqui, tá ligado? Se os guardas quiserem ficar por aqui, também Dá pra ficar aqui atrás, ó Eu tô pensando em um aqui E o outro do outro lado Então, vamos começar a montar a barraca? Aqui é mais um ponte pra nós ficarmos escondidos Isso Tá Vamos montar uma estratégia Vamos montar a barraca Dois vai caçar e dois vai cuidar daqui Isso Eu e o Renan vai caçar E vocês dois vão ficar aqui na base Então, bora montar nossa barraca Aqui vai caçar? Aqui, ó Top Lança a barraca aí, Renan Bom, galera Achamos um lugar aqui Estratégico Bem escondido no meio do mato A gente começou com o plano inicial De atravessar o rio Mas a gente vai A gente mudou o plano de última hora Porque a gente ouviu barulhos De outra equipe no rio Tem muita equipe indo pro rio Então, acho que aqui é a melhor Melhor coisa, cara A gente ficar por aqui É Ficar aqui, a gente tem uma chance, velho O que você acha, Bruno? Mano, acho perfeito Aqui dá pra encharmar a nossa barraca Eles não tem visão Mas é um campo aberto, tá ligado? É Então, beleza Só tem um jeito deles entrarem aqui Que é por aqui Então, é isso Vamos montar a barraca aí É obrigatório no Hunter's War Você montar uma barraca Você não pode não montar uma Então, só bora Então, rapaziada Subir ali na cerca Pra gente montar uma armadilha Caso o oponente se aproxime Aí, enquanto a galera monta aqui o acampamento Eu vou lá montar a armadilha Vamos ver Bom, seguinte Equipe Alfa A barraca já tá montada A nossa bandeira tá ali Faz parte da regra do jogo A barraca tem que tá aqui E agora, a gente tem que esperar O próximo rojão Pra começar a atacar Enquanto isso A gente vai começar a fazer Algumas armadilhas Aqui no perímetro, mano Então, vamos fazer armadilha E bora que a gente tem uma grande ideia Então, a minha ideia É subir até lá na cerca Colocar uns sinos Pra hora que alguém mexer na cerca Aí fazer barulho E o nosso sentinela É conseguir ouvir E já fica de prontidão Pra receber o agressor Então, galera Continuando aqui Subir até a cerca E o melhor lugar Pra se colocar o sino É ali na cerca O sino é esse aqui A hora que alguém Ir lá na cerca Aí vai fazer o barulho Ó, a gente comprou alguns sinos Que o Jota vai fazer uma armadilha Então, vamos colocar Que nem aqui a linha, Jota Aqui vai ser aqui então É, vamos colocar uma linha E na hora que o inimigo passar O sino vai tocar Então, a nossa ideia Vai ser pegar Amarrar uma linha Dessa árvore Aqui que vocês estão vendo Até aquela outra lá A gente vai amarrar a linha O sino é esse Que tá na mão do Roma Aqui é mais fino Não sai não Não vai dar nada Não, mas vai tá liso Não vai dar Não vai dar bom Então, vamos Enrolar aqui Em torno dessa árvore aqui Do pé dessa árvore A hora que eles trupicarem Ali vai tocar o sino Lembrando Que o sentinela É o Roma O sentinela é a nossa equipe É um jogo de inteligência É um jogo de estratégia Então, quem tiver a melhor estratégia Vai sair vencedor desse jogo Pode amarrar os sino aí Ó Amarra um no pé de lá Não deixa o sino aparente Beleza? Não deixa o sino aparente Não sei, né? Já descobre Ah, eu vou, viado Eu sei se Bom, galera Deu um rec aqui de novo Vamos, time Let's go Sobe, sobe Vê se dá, nego Vai, dá sim Galera, a gente acha Que ninguém atravessou o rio Tá ligado? Hã? Tem 15 minutos Não dá, né? E se uma barraca ainda Vai ficar pra cá? Pode? Pode, pode Mas alguém vem correndo Pega a bandeira Ah, a bandeira Ah, mas ficaram correndo Não é só o que que é, rapaz É, tá louco? Tá, mas se ele vem com uma proteção Ou alguma coisa É que sai correndo Rapaz, tem que pegar o cara Que amarrou essa bandeira aqui E bater nele Ou essa bandeira fica só assim mesmo Ela não solta Acho que é só pra dizer mesmo O que é Eu fiz uma bandoleira aí pra mim Mas não ajudou muita coisa não Só tá me fudendo Tem alguma coisa O que é isso? Aqui, tá presa minha arma No meu colete Dez minutos, hein? Vem ajudar a montar essa porcaria aqui Segura ali pra mim, ó Vai Trava naquele buraco lá Da ponta de prática, Gene A ponta lá Tem que passar aqui, ó Esse último aqui, ó Pera aí, ó Isso aqui não passou tudo ainda Vai demorar uma hora Até todo mundo sair do lugar Com a vinha Ninguém vai sair assim De um retardado Mas aqui conta como lugar limpo Três metros Tá do rio? É, tá da verde Ela põe a bandeira no meio do rio E trava lá com as pedras Exato, é isso aí Tem que ficar do lado da barraca, Zé Tem que ficar do lado da barraca Não, não Tem sim, é louco Tudo a ver, viado Três metros Não é tremer da barraca O negócio Bom, galera É o seguinte Eu sou o Thiago Reis A gente acabou de montar aqui, ó A nossa estrutura Qual que foi a nossa ideia Beleza? Todo mundo subiu, tá? Tá todo mundo espalhado, certo? A gente tem dois quilômetros de área Pra poder procurar O que a gente fez? A gente montou um acampamento Basicamente no início de tudo, tá? O Bruno vai ficar em cima do telhado O Juninho vai ficar escondido ali, ó No meio do mato Meu irmão vai fazer guarda aqui pra barraca E provavelmente eu fico aqui Ou eu vou atravessar lá do outro lado, ó E a gente vai tomar um espaço bem lá Tá vendo, ó? Ó, que eu posso ver todo mundo passando Se alguém tiver atravessado, eu consigo ver Se alguém vier pela mata Eu consigo acertar ele de lá Então, sim, eu acho que a gente tá num lugar legal Vai começar em apenas... Pronto, galera? Quase Pronto, Juninho? Vai começar, hein? Três minutos Três minutos? Bora Molecada Montamos a sede do nosso acampamento aqui Brabíssima Brabíssima Na sombra, com certeza Lógico, o sol ninguém vai aguentar O sol ninguém vai aguentar cinco horas no sol Ninguém sabe, né, mano? Eu tenho a visão privilegiada, mano Vou mostrar pra vocês a nossa estratégia Montamos aqui a nossa bandeira Nossa barraca tá ali também Daqui a gente tem a vista privilegiada Da sede do acampamento Estamos no alto Não somos alvo fácil Pra alguém vir aqui em cima E pegar a gente de surpresa É muito mais difícil Muito mais difícil, né? Por isso que nós pensamos em colocar num lugar Que a pessoa tem que dedicar Mais reservado, né? Exatamente Mais reservado A gente vai usar uma estratégia Que a gente não precisa Atacar de momento Ou atacar de momento E nós vamos aqui Ainda não tá valendo, né? Vai começar a valer E aqui em cima a gente escuta tudo Exatamente Aí nós vamos colocar um pra cada lado Cada um cuidando de uma ponta Um cuidando aqui Um cuidando aqui Um cuidando ali Um cuidando ali Canseiro, hein? Brabo e ruim, né? Vai ganhar Não vai ganhar Ruim e brabo Ruim e brabo Como soa a cara dele de fome? Quando a gente fala no rádio Cerveja É de boa Tô aqui de boa Cerveja 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 Vodka Perigo Perigo Vodka Mano As pessoas subindo Vodka Moeu Whisky perto de bandeira Vou pegar a bandeira Tá Demorou Pô, tô olhando bandeira Não tem ninguém Whisky Whisky Demorou Cerveja De boa Vodka Ferro Perigo E Whisky Melhor Melhor gole Tá Rapaziada A gente tá falando isso Porque eles podem entrar No nosso rádio E também ouvir A nossa estratégia Então a gente tem uma estratégia Pra falar em código Isso é muito bom Rapaziada Seguinte A arma do coronado Quebrou esse negócio Vai ter que ver Se você arruma agora É, falta Falta essa trava Ó, volta Aqui ó Não tem uma trava aqui? Acho que o Gabi Tá fazendo um bagulho louco ali, hein? Tem que jogar um jogu em cima também, hein? Tá fazendo uma corda, Gabi? Será que alguém veio pra cá? Subiu? Mano, fui feio, né? Não viu barulho não Ô, vai arrumando vocês aí Coronado, segura pra eles aí Eu vou dar uma olhada Porque por enquanto não pode matar Segura aí, Coronado Solta, solta, solta Solta Tô com medo disso aqui cair, ó Não, pode soltar Não, isso Tô segurando aqui, ó Vem ver aí Eu vou dar uma olhada Porque Caramba, velho Que louco Rapaziada, é o seguinte Eu vou dar uma olhadinha aqui por volta Pra ver se a gente tá safe Quero ver se tem alguém aqui perto, tá ligado? Onde que esse mar tá muito cedo Que tá fazendo muito barulho E é bom também Que se alguém entrar Vai dar pra ouvir Mano Tô andando já faz um tempo Até agora eu não ouvi nada Eu acho que a gente veio por aqui, ó Não vamos sair aqui pra ver Ninguém pode me ver Ali não tem mais nada Lá Alguém aqui escutou um barulho De vozes Lá por lá Seguinte Antes de atravessar o rio Eles não vão conseguir segurar a arma E olhar pra gente ao mesmo tempo Então se nós dois estiverem mocados aqui É onde nós pegamos isso Na nossa barraca isso chega Exato Até chegar vai levar tiro Então vai dar certo Mano, nós pegamos um lugar topinho, velho Tipo, pegar a nossa bandeira vai ser muito difícil É como eu falei É usar o ambiente Isso Cuidado também na hora que for pegar a bandeira de alguém Pra atravessar o rio que torceu o pé Não, chegou ali já tá com a bandeira do lado de cá Olha lá, vou encaixar aqui, hein Vamos lá Ó, vou tacar tudo isso aqui Vamos ficar com a nossa bandeira Calma, vai ficar tudo por aqui, ó Olha aqui Ela vai ficar tudo por aqui, assim, ó Então, mas gente, é isso A gente deixou a nossa bandeira aqui É igual a gente falou Pro cara ter que vir pegar a nossa bandeira Ele vai ter que atravessar isso Ele vai ter que olhar pra baixo Vai ter que... Não vai conseguir ficar olhando tudo E nós Ela tá escondido entre o mato Enquanto o restante da nossa equipe Vai buscar a bandeira Então, Renanzinho Igual eu e o Gu Nós vai ficar aqui Eu já tô elaborando Onde nós vai ficar já Isso Ó, nós tem que ficar um pra cada canto, né A bandeira tá bom aqui, né Não, a gente tem que ficar mais ali, não tem? Bem visível Bandeira armada Que não bate vento Por isso que ela vai ficar assim Agora vamos ficar na distância, né Mais ou menos de 10 metros Como daqui e ali Eu numa parte ou sem outra Mas vocês andam junto Mas não muito perto Porque também se tirar mata os dois 10 a 15 metros no máximo Então eu vou fazer o seguinte O Renato não é o tipo de pessoa Que fica parado no lugar Não, o Renato é ataque O ataque Então a gente já sabe que o grupo dele Ele vai vir pra cima Ele vai vir pra cima O Marcio O Marcio, ele é meio a meio Não, eu acho que o Marcio vai vir pro ataque Mas ele vai ficar escondidinho no mato também 10 minutos só O Boquinha O Boquinha não vai sair do lugar O Boquinha? O Boquinha não vai sair do lugar O Boquinha é tanto O Boquinha é campo E não vaza E resumindo Nós, ele não vai junto O Léo O Léo tem problema no joelho O Léo também não Não, é verdade O Léo não vai entrar no mato Não vai entrar mato lá dentro Se nós não perder as bandeiras Já é uma grande coisa Não, não vão pensar assim não Não Nós estamos muito protegidos Porque o cara tem que atravessar o Rio de Bota Não é rápido Por aqui ele não vem Então, seguindo Não, quer água? Água? Vocês dois? Ah, você tem a sua? Não, deixa a água pra eles É uma de um litro e pouco Então, vamos levar essas duas então É, mais leve Leva uma e um Então, galera Nosso acampamento está montado A nossa bandeira está aqui A gente vai ter o Gui e o Renan Nena Que vão sair pra caçar Eu Procura de kill Procura de abate Exato E eu e o Gui vai ficar por aqui O Gui vai ficar de um lado aqui E eu aqui Porque aqui por trás Pelo Dá pra nós quatro Dá pra nós quatro Fazer uma Então, vamos começar os cortamentos Ó, o Renan disse que por trás É impossível passar, né? É, por trás é Tipo, das costas vai ser difícil Porque é muito fechada essa mato Então, a gente sabe que o nosso Esse foi o certo, sabe? De conhecer o lugar Teve o pessoal que saiu assim no meio Pra conhecer Então, vamos pra cima, galera Espera Vai começar o abate Tá quase que horas são? Falta oito minutos agora Oito minutos pra começar o ataque Rapaziada, é o seguinte Eu pensei numa estratégia de colocar um boneco Perto do nosso campamento Pra se eles, sei lá Por alguma vez Pensar que alguém dá um tiro E a gente sabe onde que eles estão, tá ligado? Então eu tô tentando prender no lugar mais estratégico É uma camiseta, tipo, os caras já vai Já vai na hora que ele dá uns pipocos, tá ligado? Então eu só tenho que achar um jeito Já sei Aqui não, aqui não, ó Eu peguei um pedaço de pano O nosso pano de coisar Corta só um pedacinho Dá o pauzinho? Aham Vou pendurar, né? Eu vou pendurar ele pra parecer que é alguém E a gente conseguir, pelo menos, identificar onde os caras estão Então, temos um boneco Tá bom pra todo mundo aí Molecada, falta um minuto pra tocar o rojão Bora Exatamente, meio-dia e cinquenta e nove Então é só esperar o toque do rojão Decidi com os meninos que eu vou sair Dar uma olhada primeiro como que tá Aos arredores E eles vão ficar aqui na base Você vai descer ainda? Eu vou sair por aqui, ó Pra olhar Aí talvez eu volto Porque aqui Passar aqui eu vou ficar muito exposto Tá Então vai sair meio que... Então se eu for sair, eu nunca vou sair por aqui Eu vou ficar fechando e fazer tudo igual onde a gente veio Isso Mano, eu acho que tá pra tocar o... Estourar o rojão Deu uma hora no meu já Uma hora agora, vai estourar o rojão Galera, tá quase pra começar já Será que isso aqui a gente podia usar? Pode Certeza, né? Pode, pode Você não pode esconder a barraca, é isso, pode Vamos agora guardar o rojão Boa sorte pra todo mundo Vamos fazer um grito de guerra aí? Não Não pode ser alto, né? Não, vai, Patinho Um, dois, três e... Beta! Mas vamos, mano, uma hora eu falei pro dia aí, ó Ó, tá anotado aqui, ó Uma hora da tarde Um e um, tchau Gu, você vai ficar onde? Vou pra lá Cuidado do óculos, põe o óculos, Gu Dani Boa sorte Tchau, Gui Será que não é bom ficar desse lado de cá? Então, aqui eu não tenho certeza se sai lá, tá ligado? Mas vamos tentar pelo menos Aqui é um mato fechado Aqui é um mato fechado que só puliu Tem muita aranha, mano Muita, muita, muita Primeiro eu vou me esconder Tem que ficar bom Pra barraca E pra atirar Bom, galera, seguinte Trazendo mais novidade aqui pra vocês Desse primeiro ar É, a gente montou uma estrutura legal A gente no começo achou que Não seria tão legal Mas a gente tá com uma estratégia bem legal Meu irmão ficou aqui, ó Tá, vocês vão ver aqui que tem um pontinho azul aqui, ó Então, meu irmão, qualquer barulho dentro da floresta Vindo pra direita ou pra esquerda Ele sabe A gente tá com o Bruno Vespa Em cima do telhado da casa, mano Da casa principal Da onde a gente saiu A gente ficou Ele tá em cima do telhado Então, qualquer pessoa que chegar Por os quatro lados da casa Tem uma previsão, né, mano Do que vai acontecer O Juninho tá aqui do meu lado Manda um salve aí, negão Estamos de tocaia Do outro lado do rio, tá? Que eu acho que ninguém fez isso, tá? Eu tô atrás de umas árvores aqui Então eu consigo ficar com menos proteção Tô de olho em tudo aqui, ó Tô de olho no Juninho Tô de olho na barraca E qualquer coisa que acontecer Eu dou rec nessa GoPro E vamos pro confronto, beleza? A gente vai manter a primeira hora parado E depois a gente vê o que a gente faz Vambora que começou a fazer barulho Agora eu vou me esconder Aqui em cima da casa Um lugar que ninguém veio ainda Não conta não Não, não vai dar bom não Vamos usar o especial? Vamos Certinho Então não vamos cansar Que eu já tô cansado Vamos bem devagar Eu comecei muito rápido, acho Tenho que diminuir meu ritmo Aqui a gente tá tentando dar a volta pelas costas Ver se acha algum acampamento Alguma coisa, né? Se a gente conseguir chegar num acampamento mesmo Marçal, estourou agora o rojão A hora do bolo louco Olha o seguinte Nossa equipe vai ficar um pouco mais reservado, né? Vamos deixar ele se matar lá Depois nós pega Depois nós pega Se botar a cara vai tomar na cara Bom rapaziada Tamo aqui esperando na espreita Estourou o rojão Agora é hora, né Boca? Fogo no parque Esperar chegar aqui Pei, pei Não é não Julinho? Bora acabar com tudo? Irmão Pronto, sim Bora rapaziada Que o bagulho vai fomegar Bom rapaziada Agora acabou mano De estourar o rojão O Gabi foi pra lá Então vai descer um pouquinho Porque agora a gente tem que estar atento Coronado, melhor aí Bora Acabou de estocar o rojão Então Vamos sair Porque eu acho que a estratégia de todo mundo Vai ter que ficar meio parado Nos primeiros tempos Então eu quero ser o elemento surpresa Então Bora Pela plantação aqui Ah, a plantação é pequena Mano Você vai ficar aí, Vitão? Vou Tá Deixa eu me organizar Hã? É sete? É A gente vai começar Meio na defensiva Pra o Gabi saiu pra lá Pra ver o que que tem Tentar sempre estar com o marcador É meu terceiro olho Seguinte Acabou de estourar o rojão Isso significa que já tá valendo A gente já fez algumas armadilhas E nosso plano é qual? Vou explicar Vai atacar eu, o Jota e o Bruno A gente vai dar a volta na pista de motocross Pra tentar pegar os outros pelas costas Roma vai ficar de sniper aqui Roma, enquanto nesse tempo que a gente sai do acampamento Você faz mais armadilha Fica fazendo ali Tipo, às vezes eles não caem nessa Mas pode cair na outra E você já sabe o seu lugarzinho A gente tá na mesma frequência de rádio A rádio é 15 E a hora bora Que já tá valendo Mano, agora é só tiro, porrada e bomba Eu fui passar aqui na grade Tô sozinho em Italeira Eu não consigo sair Nossa, vai ter que se emagrecer Foi Bora botar a máscara Aqui de guarda Tô falando bem embaixo É onde a gente fez aqui O nosso acampamentozinho aqui Nossa barraca É muito difícil O acesso Muito difícil mesmo Até pra gente voltar aqui Quanta bandeira capturada Vai ser complicado E eu tô aqui de guarda Beleza, galera Mano, eu acho que Primeira hora não tem o que fazer, galera Vai ser bem de boa Dei uma descansada aqui Carma pesa bastante Achei um galho aqui Pra me deitar e dar uma descansada também Como vocês podem ver aqui, ó Como se fosse uma superfície Pra sentar e descansar É, não tem que fazer, né, cara? Dar a descansada Porque já tô querendo dar uma de heroica Mas não é, não Mas beleza, galera Eu volto aqui assim que tiver um pouco mais de ação Cara, foi da denisca aqui Tô tentando achar um lugar Pra ficar escondido Acho que vou ficar aqui Meio dentro do rio Com as minhas habilidades de se esconder Acho que você vê qualquer movimentação Dá um salve Qualquer barulho Mano, chama no rádio, hein A primeira uma hora vai ser tranquilo Achei um lugar aqui, acho que é um pouco mais escondido Tem um pouco de sombra Também pra sofrer tanto com o calor E aí, meu povo Tô aqui num lugar meio estratégico Perto da nossa barraca Da nossa bandeira escondida Chuto que deve tá aí uns 35 graus Mesmo na sombra, ó Meio estado de calor Com máscara, colete, tudo E como a gente é kamikaze A expectativa é meter o louco em cima deles Estamos num lugar totalmente doido Literalmente Vocês vão ver depois E se alguém pintar, a gente vai sentar a bolinha Gu Nossa, que susto Eu ia atirar no cê, maluco Caralho Caralho Que susto Eu ia sentar aqui, ó Mas aqui eu pego no pé Caso que eu mato meu amigo Eu ia dar puta Eu te encontro pra todo mundo Se eu movendo E aqui, ó Não tem como ninguém vir por trás de mim Muito difícil E aqui também Se alguém vindo Vai fazer barulho pra caralho Então Não O único caminho é aqui, ó E mesmo que eu ficar ali Alguém pode me atirar Que ainda dá um tempo de Tentar tirar aqui ou tirar aqui Então tá Estamos na selva, aqui na mata Tentando seguir o curso do rio Só que pela costa Não por lá Pelo acampamento Por cá Ó, agora são 1h09 da tarde A gente saiu faz 9 minutos do acampamento Resolviu parar aqui Dar uma espiada, né Vai que passa alguém A gente tá dando uma olhada também Como que tá o mato Se a gente tá ouvindo barulho Isso Também não adianta sair louco procurando Porque, rapaziada São 5 horas na mata Então Vamos poder Vamos medir as energias, né Vamos medir boa Coronel, o que você pode fazer? Pega o seu rádio E fica entrando na transmissão dos outros Bom, na pista de motocross Parece que não tem ninguém Muito mato, mano Rapaziada Vocês ficam aqui então E eu e o Boquinha Vamos atrás da caça Fechou? Chega aqui Mete bala Valeu? Bora, Boca Eu acho que o Gui montou o acampamento ali no rio É, eu entrei já Vai O que você acha de nós ir até ali pra ver se tem algum acampamento ali? Ou não vira? Não, nós estamos aqui na beira do rio No rio, no rio, no rio, no rio No rio? Se ele estiver subindo base, rapido Ah, não, nós tiramos contra vocês E o James? O James, o que é que é que é? Falou pra quando nós estiver subindo pra nós avisar eles Beleza, positivo Tem uma barraca aqui, né Na nossa frente aqui Rapaziada, a gente tá no meio do mato já faz uns 15 minutinhos já E a gente tá procurando o melhor lugar pra poder ir, mano E isso que ainda tem mais 5 horas de jogo Eu e o Renan estamos aqui bem Como o Renan conhece bem as terras A gente tá fazendo uma estratégia diferenciada, mano A gente tá contornando um rio onde ninguém iria, tá ligado? E sempre atento Rapaziada, tamo no meio do mato aqui Eu e o Renan ali, ó A gente tá esperando os moleques, a gente ouviu alguém Se nós for por cima, eles não vão esperar De lateral eles vão Rapaziada, nós vamos subir agora Ó a trilha Télis pra nós Alguém não escuta? Aqui é o Renan Trita de melhão Alguém não escuta? Eu acabei de ouvir barulhos na mata Coerado tá pra lá Ó Márcio, Márcio Pode ser ruim, né? Porque o Renan levantou o bote Tá? O Renan levantou o bote Cuidado que pode ter alguém desse lado também Acho muito difícil ter gente lá de cá Tveto que, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto